Oi meus amor, olha onde eu tô hoje, eu tô no quarto aqui dos fundos, vim pra cá e eu dorinha e pretinha, deixa eu mostrar elas aqui pra vocês, eu tô de pijama tá gente, eu tô de pijama, só vou mostrar as bichinelas aí ó, me fazendo companhia, tá vendo? Eu vim pra cá gravar esse vídeo pra vocês e fazer coquinho no cabelo, gente, o assunto que eu vou falar hoje é sobre uma moça que me mandou uma mensagem, é uma mulher, tá? Eu cheguei a ver a foto do perfil dela, cheguei a ver a foto do perfil dela, uma mulher deve ter uns cinquenta e pouco, sessenta anos, né? Uma mulher até, uma mulher vistosa, deve ter uns cinquenta e pouco, sessenta anos e essa pessoa eu não tenho o costume de falar sempre com ela no WhatsApp, não é uma pessoa assim, se eu falo eu nunca tinha visto a foto dela, porque muita gente eu converso e às vezes tá sem foto e tudo eu converso, converso com as pessoas. Essa, por exemplo, mandou uma foto no perfil dela. Na hora que ela me mandou uma mensagem, eu peguei, eu não respondi, não tem um botãozinho que você apaga, você tirar a pessoa dali? É assim ó, você pega, escuta a mensagem, aí você pega, não responde, aí fica, sai aquele verdinho. Eu aperto assim, escrevo, apaga. Só aparece ela de novo se ela mandar outra mensagem. Eu li a mensagem e apaguei ela dali. Não bloqueei ela não, apaguei ela dali. Se eu tivesse pensado melhorzinho, eu tinha colocado uma observação, eu tinha colocado uma observação pra quando ela me mandasse uma outra mensagem pra mim ir analisando, porque quando eu recebo uma mensagem de pessoas assim, que ela manda, ela escreve algumas coisas assim, ou ofensiva, ou alguma coisa, eu não tenho o costume de bloquear, não. Eu deixo ali, aí a pessoa esquece, até que mandou alguma mensagem mal criada pra mim, depois ela manda de novo. Eu costumo analisar a pessoa mais de uma vez, porque já teve várias pessoas que mandou alguma mensagem mal criada pra mim, depois eu falei com a pessoa, a pessoa ficou super bem, então acontece isso. Mas eu vou falar com vocês de uma mensagem muito estranha que eu recebi essa semana. Eu recebi, eu fiz um vídeo esse dia aí falando da vacina, que eu não me vacinei, porque a moça do posto de saúde falou que já que eu tomo dois remédios só de pressão, teria que ser de três em diante, que eu não podia, né? Que era pra me esperar então a hora, né? Das idades mais certo que tava dando, nas pessoas mais idosas, e depois vinha pra cinquenta e poucos anos, essas coisas assim. E eu falei isso no vídeo. Essa pessoa viu o vídeo? Não é pessoa que eu converso frequentemente, não. A pessoa mandou uma mensagem pra mim assim, ó. É... Ela falou assim... Oi, dona Rúbia. Estava assistindo o vídeo da senhora. A senhora falou que não conseguiu, que não conseguiu se vacinar, que não conseguiu se vacinar por conta que não tava na época da idade da senhora. Que pena que a senhora não conseguiu. A senhora deveria, a senhora deveria ter assinado por obesidade. A senhora podia ter falado com eles que eles tinham que ter vacinado a senhora por obesidade. Aí, eu falei assim, meu Deus, tem tanta gente no canal falando que eu engordei um bocadinho. Tem tanta gente no canal falando que eu emagreci. Ultimamente não, acho que eu engordei um pouquinho. E essa moça falou que eu... Quer dizer... Então ela não tá achando que eu emagreci. Tá achando que eu tô gorda demais pra eu poder ter até me vacinar. Não! Que a gordura seja um defeito. Tem muitas pessoas que ela... Às vezes, ela engorda até por problema de saúde. Tem pessoas que não quer ser gorda. Mas ela, às vezes, tem algum distúrbio hormonal, alguma coisa. Eu ouvi dizer até que quem tem problema de tireoide, dá distúrbio e a pessoa começa a engordar. Tem muitas pessoas que engordam. Não é por relaxamento, não é porque tá comendo demais. É porque tem algum hormônio. É alguma coisa que desenvolve no metabolismo da pessoa e a pessoa engorda. Eu sei mais ou menos isso. Que nem toda gordura é por conta da pessoa tá assim. Ela falou assim, não, a senhora devia ter exigido eles vacinar a senhora por obesidade. Falou sim comigo. Aí, eu falei, ué, será que eu tô assim? Eu sei que eu engordei um pouquinho. Mas, assim, ela quis, ela quis, ela quis. Eu senti... Ela botou lá na mensagem. Eu senti, assim, um pouco de... Como é que se chama a palavra? A pessoa faz um comentário, assim, maldoso. Um comentário maldoso pra você. Não é certo que eu sinto, não. Mas eu senti isso. Eu senti que tinha uma coisa ali nas palavras dela. Eu não respondi, não. Aí, eu não respondi, não. Eu peguei, simplesmente, tirei a mensagem ali. Tirei ali da tela. Não bloqueei ela, não. Tirei só da tela. Agora, sabe o que é que estava... Que através disso, o que aconteceu... Sabe o que eu fico pensando, gente? Sabe o que eu fico pensando? Como que a pessoa, ela pega... Ela perde tempo. Como que o ser humano está perdendo tempo? O ser humano como esse, tipo assim... Perdendo tempo de teclar as coisas. Eu sei que, de repente, muitas pessoas vão falar assim... Não, eu não vi maldade, não. Não vi maldade, não, dona Rúbia. Mas é tão bom quando você tem cuidado com a outra pessoa, né? De você falar as coisas. Ela... A impressão que eu tive é que ela fez um comentário ali. Dando a entender que não estava sendo maldosa, mas estava bem sendo maldosa. Sabe por quê? Porque, às vezes, eu faço as lives, faço as lives lá. Algumas pessoas, um tempo atrás, até falaram que eu emagreci. Eu sei que, por esses dias, parece que eu andei engordando um bocadinho. Pouquinho, mas não é gordura, assim, demais. Mas eu andei engordando um pouquinho. Eu tenho até que tomar cuidado, fazer minhas caminhadas. Mas agora, começou a chover, eu andei dando uma parada esses dias. Com esse tempo, assim... Eu vou esperar melhorar agora e vou retomar minhas caminhadas. Que eu tenho que caminhar todo dia. Mas, eu senti que não teve muito assunto. Não teve um bom dia, uma coisa assim. Eu não me lembro que teve isso. Eu só sei que a pessoa foi bem seca mesmo e me falou. Só mandou essa mensagem só. E é uma pessoa que não tem costume de ligar pra mim sempre. De estar falando comigo sempre. Porque eu conheço todas as pessoas do meu WhatsApp. Às vezes, eu não conheço de nome. Às vezes, eu não conheço de nome. Mas, da voz, eu já sei quem é. Eu já sei quem é. Eu já fico... Já sei quem é. Conheço. E essa pessoa... Não é a pessoa que eu costumo falar sempre. Não é a pessoa que eu costumo falar sempre. É assim, eu não sei o nome. Eu nunca vi, olhando a foto dela pelo perfil. Eu nunca tinha visto ela. Porque, como eu já dei muito o meu número de WhatsApp em live, essas coisas assim, muita gente pegou o meu número do meu WhatsApp. Então, ficou uma coisa assim, que até a pessoa que às vezes tem... Tem... Como é que chama? Não é? Eu não sei falar as palavras certas vezes. Às vezes, até a pessoa que não curte muita gente. Assim, ela pegou o meu número. Pegaram o meu número. Então, eu vi... Ela só entrou pra falar aquilo ali. Só entrou pra falar aquilo ali. É... É o que eu falei pra vocês. Não que eu ache que seja que eu me ofendi, que eu ache que gente gordo é ser defeito, não. Não acho, não. Eu não acho mesmo. Porque eu... Eu era até mais gorda, né? Assim que começou o canal. Agora, engordei um bocado, porque... Esses dias aí, esses tempos aí pra cá, eu não tô conseguindo fazer minha caminhada. Mas eu vou voltar a fazer minhas caminhadas. Porque eu adoro andar. Esses dias que tá andando chovendo aí, então, que não dá pra andar por aí mesmo. Tem rua que não dá nem pra andar. Não dá nem pra passar. Né? Se você não for de carro, você não consegue nem ir ali, comprar um pão, comprar umas coisas pra voltar pra casa. Mas eu falei, gente, como que tá as coisas? E todo mundo que você conversa, todo mundo que você conversa, tá sempre, tá sempre reclamando alguma coisa. Aí eu falei, meu Deus, a gente tem... A gente tem muito que vigiar, tomar cuidado. Tomar cuidado. De não tá ofendendo as pessoas de graça à toa. A troca do que, gente? A troca do que? Que você vai ligar pra uma pessoa e vai ter prazer. Vai ter prazer de achar. Ainda bem que não tira meu. Ainda bem que não tira meu. Meu não tira, não. Meu não tira, não. Porque eu só guardo aquilo que é bom pra mim. Mas nem todo mundo é dona Rúbia, né? Nem todo mundo é dona Rúbia. Como que você tem prazer de abrir a boca e falar um troço desse? Se você fala pra uma pessoa que tem um monte de gente aí doente até, deprimida, doente por conta de outras, por conta de outras pessoas, que abre a boca, fala sem pensar as coisas, fala as asneiras, fala, ofende a outra, a outra fica triste. Tem gente que se ouve uma palavra assim, a pessoa adoece, a pessoa cai de cama. Uma palavra maldada, gente. Acaba com a vida dos outros, acaba, destrói a vida do outro. Não sei como o pessoal consegue viver com tanta maldade dentro de si. Eu, sinceramente, eu, quando... Porque eu tenho minhas relechadas, eu tenho minhas iras. A pessoa fazer uma coisa muito perto, assim, de mim, eu fico enfesada. Eu fico enfesada, sim. De repente, eu fico quieta, de repente, falo alguma coisa. Se for uma irmã, se for um filho, coisa, eu falo com a pessoa. Mas depois, aquilo passa. Depois, aquele negócio passa. Eu não tenho esse negócio, que se eu me sentir ofendida com a pessoa, eu não guardo. Eu não guardo aquilo e fico apunhalando as pessoas pelas costas, não. Eu tento resolver ali. Quando a pessoa, ela não aprende, ela quer continuar perseguindo, fazendo mal pra você, é melhor você afastar. Deixa a pessoa viver a vida dela pra lá. Se você é um incômodo, se você é um incômodo, se você tá vendo que a pessoa já tá cansada de fazer, de aprontar com você, você já perdoou um monte de vezes. A pessoa continua. A pessoa continua te perseguindo. De vez de seguir a vida dela, a pessoa vive pela sua vida. Ela quer viver a sua vida. Ela vive pra te prejudicar. Tem pessoas que mais dói mais nela a sua vitória do que... que dói mais nela. a sua vitória do que o fracasso dela. É assim que fala. É muito triste isso. Eu lido com muitas pessoas e eu sei que isso acontece. Isso não acontece só comigo, eu sei que isso não acontece só com você. Isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido muito. E a gente, dentro de nós mesmos, a gente tem que dar um basta. E nós mesmos, cada um dá um basta em si mesmo. Cada um dá um basta em si mesmo. Quando você vê que você tá demais, quando você vê que você tá demais, querendo falar demais pra uma pessoa, repreende isso. Repreende isso. Que isso vai fazer mal pra nós mesmos. Então, pra você mesmo, repreende. Não aceita. Essa luta pra acabar com isso, começa com nós. Analisando nós mesmo. Não aceita. Tá muito triste. Tá muito triste isso. Tem um outro assunto aí que eu ia falar aqui agora, mas eu vou deixar pra falar nessa live que eu faço de manhã. Eu faço uma live de vez em quando, de vez em quando não, toda semana. Uma vez por semana. Né? De segunda a quinta, eu escolho um desses dias e faço essa live do Café com a Palavra. que tem uma coisa muito forte que eu quero falar. Quero falar nesse vídeo. Então, eu tava vendo. É esse assunto. Esse assunto que eu ia falar, que agora eu não vou falar. Eu vou falar lá no Café com a Palavra. É assunto de nós. Nós mesmo diante de Deus. Nós mesmo. porque eu tava percebendo. Hoje é domingo, né? Que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês agora, domingo à noite, né? Eu parei. Analisei uma coisa que eu quero falar lá. Vai ser forte demais. Eu espero que... Eu espero. Eu queria muito que vocês, que não assistiram ainda, mesmo se não der pra vocês assistirem de manhã, que vocês assistam. Esse vídeo que eu vou fazer, que eu vou falar, tá? Sobre a igreja. A igreja tá doente, meus amores. A igreja do Senhor Jesus tá doente, tá adoecendo. Nossa, muito forte mesmo que eu tenho pra falar lá. Mas aí eu vou deixar pra falar lá. Mas eu quis falar esse assunto aqui, eu quis falar esse assunto aqui, até porque eu fiquei encasquetada, não assim. E eu não me incomodei, não. Porque a gente que tá com a nossa fé firme em Deus, a gente já sabe da onde que parte isso. Né? Mas vê se pode uma pessoa perder tempo pra pegar e chamar a pessoa de gorda. Uma pessoa perde tempo. Ela sente prazer. Ela tem prazer. Ela tem coragem de abrir, abrir o computador, não sei, teclar o celular, falar alguma coisa pra falar pra você. você é gorda. É a mesma coisa se ela tivesse abrido e falar você é feia, você é gorda. Você quer dizer, olha só, a pessoa tem coragem de falar com você. Ela não pensa. Ela não pensa. Ela vai e joga pra fora aquilo que tá dentro dela, aqueles conteúdos que tem no coração, na mente. Ela sai jorrando aquilo em cima da pessoa e eu fico pensando, gente, por isso que tem tantas pessoas deprimidas, porque elas escutam isso das outras. As pessoas não estão tendo misericórdia mais uma com as outras. Ela fala mesmo. Ainda fala assim, eu falo na cara. Elas ainda têm ainda o caráter de falar assim, eu falo na cara mesmo. Eu sou muito franca. eu falo na cara e vai lá e ofende a pessoa. Vai lá e destrói a pessoa com a palavra. Bota a pessoa lá no chão. Tem prazer de botar a pessoa lá no chão. Gosta de fazer isso? A mim não bota não, tá? A mim não botou não. Nem precisa fazer comentário aí. Que pena que fizeram. Eu não senti nada porque eu só recebo aquilo que vem de Deus pra minha vida. e eu sei quando vem de Deus e quando não vem de Deus. Quando não vem de Deus, eu já sei. Eu não recebo. Então, eu não... Mas quantas pessoas que recebem isso? Quantas pessoas que devem de ouvir isso e estão com a vida destruída hoje por conta de uma palavra mal pensada? Que a pessoa abriu a boca, não quis nem saber. Abriu a boca, foi lá, ofendeu, joga a semente do mal, na hora de colher fica chorando. Planta semente ruim, na hora de colher, tem coragem de falar pra Deus, eu nunca fiz mal pra ninguém. Eu acho que chegou a hora da pessoa analisar, pra pessoa começar a plantar boas sementes. Semear, a semente do fruto que ela quer colher, porque a semente que você joga, que é a palavra negativa que você joga pros outros, é uma semente que você tá jogando, que só você vai colher o fruto amanhã. Ninguém vai colher por você. Meus amores, vocês me perdoam, mas eu tinha que fazer esse vídeo, porque eu quero, sabe o quê? Eu, graças a Deus, eu tenho amor, sim. Eu tenho amor no meu coração por todo mundo, mas tipo assim, eu quero ensinar, mostrar pra pessoa que aquilo que ela tá plantando, só ela mesmo vai colher. Tem algumas pessoas que até colhem, porque ela recebe aquela palavra negativa e fica com a vida destruída por conta de uma pessoa não pensar e jorrar aquilo que ela pensa, aquilo que tá dentro dela em cima das pessoas. Ela joga toda a frustração dela, toda a infelicidade que tá dentro dela em cima das pessoas e muitas pessoas têm recebido. Isso não quer dizer que você não receba também não, tá? Você recebe, porque é a semente que você tá plantando. É muito triste, assim, a gente saber que existe pessoa assim, porque Deus amou a gente de uma forma tão grandiosa. O Senhor Jesus viveu aqui em amor, foi humilhado, foi massacrado e olha o que ele fez. Deu a outra face, deu a outra face pra dar exemplo pra gente, só que o exemplo que ele deu quem não estiver seguindo pra pagar o preço. É muito triste, eu falei, meu Deus, e por mais que, a gente sabe que isso aí tá acontecendo no mundo, mas a gente tem que tá sempre ali falando, sempre ali aconselhando, não faz dessa forma, não. A mim, não me atingiu, não, mas quantas vidas, essa mulher mesmo que ligou pra mim e praticamente ela falou assim, a senhora é gorda, a senhora devia ter vacinado com obesidade. E eu senti que ela tava fazendo ironia, eu senti tipo uma coisa assim, da parte dela, entendeu? Eu falei, meu Deus, essa mulher tem que parar na frente dela pensando sozinha. Falei, meu Deus, você imagina essa mulher falando um troço desse, mulher falando do nada, em vão, perdendo o tempo dela, perdendo o tempo dela, usando a internet dela, pra mandar uma mensagem dessa pra mim, pra falar comigo, dando um, ainda deu de educada, fez de educada, pra me cutucar. Quantas pessoas não tem um sapatinho de lã destruído a vida da outra? Um monte de gente que chega fingindo que é amigo, fingindo que é amigo e vem te dar uma apunhalada? Chega, te abraça, te beija, você tá chorando, ela vem e fala uma verdade pra você, fala uma coisa, fala uma coisa pra te ofender. nem a verdade ela tem o direito de falar pra você, mas ela fala. A verdade dela ela esconde, a sua ela fala. Não te respeita nem na hora da sua dor. Eu tive, eu já vi tanta coisa, eu já vi tanta coisa, gente, eu já vi tanta coisa, eu já ouvi tanta coisa, meu Deus, vocês não têm nem noção, vocês não têm nem noção. Por isso que eu sempre falo, meus amor, busca a Deus, não deixa a Deus por nada, busca a Deus porque você depender de determinada pessoa, você tá morta, você tá morto, se você depender de determinadas pessoas, não deixa de buscar a Deus, não, porque se você deixar a Deus, você é uma pessoa morte e infeliz porque o inimigo tem usado muitas pessoas pra lançar palavras de derrota pra nossa vida, lançar maldição sobre a nossa vida e se a gente não tiver uma vida com Deus, não tiver uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, a gente tá morto, a gente tá morto, não adianta. Busca a Deus, meus amores, busca a Deus em qualquer tempo, não fica, não fica aí a mercês, não fica a mercês, não, dos outros, não, não fica puxando o saco, não, dos outros, não, sabe por quê? Se apega com Deus, sabe por quê? Na hora que você tiver, a gente tem muito amigo, a gente tem muito amigo, na hora que a gente tem alguma coisa pra oferecer, se você não tiver nada pra oferecer, faz o teste, todo mundo sabe, não tem amigo não, nosso amigo, existem pessoas assim, existem ainda, tá? Existem ainda, mas na maioria das vezes fica complicado, então, você olha pra um lado, você vê uma coisa, você olha pro outro, o egoísmo, em excesso, egoísmo, cada um olhando pro seu umbigo, as pessoas, esses dias, eu tava conversando com a moça da igreja, a gente tava falando que tem gente que tem egoísmo até pra orar, ela só ora por ela, pelo maridinho dela, pelos filhinhos, desde e pronto, não ora pra mais ninguém, não ora nada, não leva o nome de uma pessoa pra igreja que tá doente, não leva o nome de um vizinho, não leva o nome de um amigo que pede uma oração, bota no altar, não ora não, só ora, só olha pro umbigo, e olhar pro umbigo é você orar só pelo seu maridinho e pros seus filhos, não, esses que oram pelos maridinhos, seus filhos, eu tava vendo uma família, eu não vou falar não, tem uma família que eu conheço que só vê o umbigo, só olha pro umbigo, só olha pro umbigo, era pra estar com a vida abençoada, né, vive na destruição, sabe por quê? Porque só olha pro próprio umbigo e não olha, não ora pros outros, não ora por ninguém, só vê o umbigo, não adianta, Deus ele ama, mas ele quer que a gente ama da maneira que ele ama, quanto mais você recebe de Deus, mas você dá, e o que que você dá? Orando pelas pessoas, ajudando as pessoas que precisam, eu fico triste quando alguém procura pra mim fazer uma ajuda que não dá pra mim fazer, eu fico triste com isso quando alguém vem lá, ó, chega pra mim ó Dona Rúbia, ó, sempre tem, sempre tem alguém, o pessoal já sabe que eu sou assim, o pessoal fala assim ó Dona Rúbia, nós vamos fazer isso assim, assim, nós vamos fazer uma cesta pra gente dar com a família, ela tá precisando muita coisa, aí, eu já logo me prontifico, se é uma coisa que eu não posso fazer, eu já fico meio assim, se é uma coisa que eu já fiz às vezes bastante, aí eu falo assim, bom, que tem bastante gente, bom, semana eu já dei isso, isso e isso, agora vê se você junta com os outros e faz isso, eu faço assim, entendeu? eu fico toda boba quando dá pra me fazer, quando não dá pra me fazer, eu fico triste fazer alguma coisa, mas quando dá, eu tenho o maior prazer de ir lá e de fazer, de estar ali, ajudando, se eu ver uma pessoa andando na rua, chorando, eu pego, passo, eu procuro dar uma meia volta, eu fico com medo de chegar, porque, mas eu chego, mas eu chego, eu tenho o costume de chegar, eu dou uma meia volta, paro perto, paro perto, aí eu vou andando devagar e eu bem pergunto à pessoa por que que ela tá chorando e eu começo a conversar com a pessoa, eu pergunto, eu me sinto incomodada, eu vou lá, eu pergunto, converso, ajudo, falo com ela assim, você se importa de me dar seu nome que eu vou levar pra igreja, quando eu for, vou estar clamando a Deus pela sua vida, pelo seu problema, você se importa, a pessoa não se importa, e é assim, é assim que Deus espera de nós, é isso que Ele espera de nós, não dói, isso não machuca, isso daí é uma coisa que agrada a Deus e alegra nosso coração, a gente vive alegre, por quê? Porque a gente se colocou na posição de servo, vaso de honra pra Deus, vaso pra honrar a Deus, eu não tô falando, meus amores, de você ser crente, não, fazer a vontade de Deus, independente se você tá dentro da igreja ou não, mas é você ali semear o bem, semear o amor, porque já tá tudo tão complicado, já tá tudo tão complicado, se a pessoa qualquer coisinha querer levar ferro e fogo, qualquer coisinha já quer abrir a boca, já quer ofender, eu conheço pessoas que ela senta na frente da televisão só pra ver desgraça e ficar rindo, ela se diverte, o ser humano tá tão doido, tá se divertindo, gente, com a desgraça dos outros, com a infelicidade do outro, eles acham engraçado, eles morrem de rir, depois as coisas não acontecem pra eles e eles ficam se perguntando, ficam se perguntando por que o fulano tem isso e eu não tenho, por quê? Me chamou atenção essa mensagem que essa moça falou pra mim, me chamou muita atenção, por isso que eu fiz esse vídeo já de meia hora e eu tenho que acabar aqui, senão vocês não assistem o vídeo, mas, ah, eu quis conversar a respeito de vocês dessa moça e acabei conversando, entendeu? Achei desnecessário ela falar só aquilo, não foi dentro de uma conversa, não foi dentro de um nada, ela praticamente só falou isso, aí eu falei eu, hein, falei me poupa, falei, ah, é, eu falei, ué, tá doido, eu falei, ué, tanta gente falando que eu não cresceram, eu devia ter me vacinado por coisa, aí por isso que eu fiz o vídeo, falei, ah, vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo, mas, não é, eu fiz esse vídeo aqui é pra botar em alerta as pessoas, botar em alerta, não perder tempo, vocês não perder tempo com bobeira, não, isso é bobeira, é só ligar, ligar, querer ofender os outros, pra ofender, pra ofensas de, gratuita, ué, você quando tem que falar, melhor ficar quieto e dormir, mas não falar, não ficar semeando essas coisas, não, falei, eu vou fazer um vídeo, quantas pessoas não devem estar ouvindo isso, falei, meu Deus, quantas pessoas não devem ouvir essas palavras, no outro dia, por isso que tem muita gente doente, muita gente oprimida, muita gente com depressão, eu vou falar, a pessoa vigia o que fala, porque tem muita gente doente por conta disso, tá? Beijo pra vocês, Deus abençoe, até o próximo vídeo, meus amor, já fiquei mais de meia hora, tá bom? Deus abençoe, meus amor, um beijo.